Estamos de volta com o Balanço Geral, olha só, milhares de pessoas aproveitaram uma das mais tradicionais festas caipiras da região, o Pissarraiá. A considerada a maior canjica do Brasil, segundo o Rankin Brasil, não decepcionou os visitantes. Veja só. Mais de duas toneladas de canjica foram produzidas aí, nesta enorme panela de ferro, que já virou símbolo do Pissarraiá. Neste ano, 30 mil pessoas participaram do evento e puderam se divertir e aproveitar a culinária típica das festas de unidas. A canjica foi distribuída de graça para os visitantes no sábado. Este ano também teve novidade, uma versão gourmet do doce, um tiramisu de canjica produzido especialmente para a festa. Durante os dois dias de evento, o público também pôde curtir shows nacionais. A entrada para o Pissarraiá foi um quilo de alimento não perecível, que agora vai ser entregue às comunidades cadastradas pela Prefeitura.